Gustavo Bozetti, hoje para falar sobre um tema complexo ou delicado, talvez, você reconhece o seu ponto fraco? Bom dia, Gustavo, como é que a gente faz para reconhecer? Ou se a gente reconhece, será que a gente consegue ter certeza, será que realmente esse é o meu ponto fraco ou não? Bom dia, Rita, essa pergunta vale muito, né? Descobrir quais são os nossos pontos fracos, conseguir visualizar os pontos fracos, mas acima de tudo, depois que identificado, corrigir o ponto fraco, para transformar a nossa vida em alguns pontos melhores, né? E eu trago uma reflexão aqui, aproveitando e saudando o Ricardo Sandra, aqui o Bruno, nossos queridos ouvintes, uma reflexão sobre algo que está muito presente em alguns jargões, algumas frases, algumas expressões que estão muito presentes no nosso dia a dia, mas que algumas pessoas não identificam a origem, né? Há mais ou menos três mil e poucos anos atrás, reza a lenda mitológica grega, que tinha um casal no século doze antes de Cristo, que era um casal de um senhor chamado Peleu e a sua esposa chamada Tétis. Eles tiveram um filho chamado Aquiles e a Tétis era uma deusa grega. E para abençoar, para proteger, para fortalecer o seu filho, Tétis pegou a criança e mergulhou a criança no rio Estige e ela segurou aquela criança pelos calcanhares e todo lugar onde a água tocou a criança, deixou a criança protegida. Mas teve um lugar onde a mãe estava segurando que não ficou protegido, que eram os calcanhares. Aquiles foi crescendo, se tornou um grande guerreiro, até que chegou a guerra de Troia, entre gregos e troianos. E naquela guerra, o Aquiles foi lutar, venceu diversas batalhas, mas num determinado momento, depois de ter eliminado o seu principal oponente, chamado Heitor, ele recebeu uma flechada, adivinhem aonde? No calcanhar do Aquiles. Então aí que surgiu a expressão que todos os pontos fracos da nossa vida, das nossas empresas, também são chamados de calcanhar de Aquiles. E eu tô falando isso porque todas as empresas têm um ponto fraco, ou ponto mais frágil. E nós sabemos que a tensão de uma corrente, ela é medida pelo elo mais fraco. Então nós precisamos fortalecer aquele elo mais fraco para que todos os outros elos também sejam valorizados. E na nossa vida é muito semelhante porque nós temos que identificar quais são os nossos pontos fracos e aí sim efetuar a correção desses pontos fracos. O tendão de Aquiles, ele é considerado um dos tendões mais fortes do organismo, mas ele também é considerado um tendão que fica exposto, né? E quando ele se rompe, ele acaba machucando, é difícil a regeneração desse ponto fraco. E nas nossas empresas também tem pontos fracos que nós precisamos identificar, porque talvez este seja o gargalo das nossas organizações. Então identificar qual é o nosso ponto fraco e corrigir esse ponto fraco pode fortalecer toda a organização. Como se faz? A Rita começou com uma pergunta muito interessante, né? Como se faz para identificar o nosso ponto fraco? A melhor forma é sendo sincero, é perguntando para quem pode contribuir, é pedindo ajuda. Eu sempre digo que o ato de pedir ajuda é um ato de grandeza, é gerando indicadores-chave de desempenho, de performance, o que o mercado chama de KPIs, né? Key Performance Indicators, para que esses indicadores possam revelar onde estão os pontos fracos, para que depois a gente possa fazer movimentos para corrigir esses pontos fracos. E nós sabemos que no mundo corporativo tudo pode ser tangibilizado. Aquilo que parece ser impossível de medir, se tivermos um pouquinho de criatividade, nós conseguimos tangibilizar. Então perguntar, por exemplo, eu costumo trazer isso para dentro das nossas consultorias, para dentro do nosso trabalho. Quantas vezes o empresário pergunta, o lojista, por exemplo, quem está no varejo, quantas vezes este lojista pergunta para o cliente que sai da loja sem comprar, por que ele saiu sem comprar? Às vezes a gente pergunta para o cara por que ele comprou. Às vezes a gente pergunta dentro da abordagem comercial, agora aquele cara que entra, o cliente que entra, dá uma olhada e sai sem comprar, ele tem uma informação importante. Ele pode estar saindo sem comprar porque ele veio só dar uma espiada. Agora ele pode sair sem comprar porque o concorrente está fazendo o preço, uma condição melhor. Ele pode sair sem comprar porque ele não identificou, não encontrou o que ele estava procurando. Ou ele pode sair sem comprar porque ele foi mal atendido. Talvez aqui esteja um calcanhar de Aquiles. Ou seja, identificar os nossos pontos fracos é uma bela de uma receita para que a gente possa ir fortalecendo as áreas e os pontos que são importantes para a nossa empresa, né? É, e acompanhando na semana passada o Reloads de Lojas Hit, um dos palestrantes, ele citou a situação mais ou menos nessa linha de o cara entrar na loja e sair sem comprar ou dar uma olhada. E eu sou um, vou dizer, muitas vezes eu entro na loja, não preciso que venha lá algum vendedor e fique ali comigo. Ah, o que é que tu quer? Posso te ajudar? Isso aqui vai ficar bem? Não, deixa que eu tô olhando. Eu sei o que que é. E aí ele citou, esse palestrante, ele citou que muitas vezes teve funcionários que dizem assim, ah, como é que eu faço para abrir o cliente? Ele disse, não, não precisa abrir o cliente. Tem cliente que quer ficar fechado, é o jeito dele. Ele não precisa que tu fica ali fazendo uma piada, alguma coisa. Tu tem que saber analisar. Isso vale para uma loja de roupas, né? Uma loja no dia a dia, mas vale para outras situações também. Eu acho que isso é importante. E o que eu vejo muito também, Bozete, as pessoas falam especialmente startups, esses jovens empreendedores falam assim, e aí gente, vamos testar, vamos errar logo? Vamos errar? Porque errar é bom, né? Eles falam isso, que muitas vezes, vamos começar e já vamos testar para errar, porque errando a gente vai aprender. Então é saber lidar com isso e não achar que, ah, erramos, agora está tudo errado. Não, muito pelo contrário. Hoje em dia se mudou esse conceito, né? É, tirar proveito do fracasso, né? Só tem que um, eu costumo dizer que cada fracasso carrega consigo a semente de um sucesso equivalente. Isso é frase de Napoleão Hill de 100 anos atrás, ou seja, tem que saber aproveitar. Não dá para ficar errando e errando e errando e não acertar, não cair, não dá, né? E tem outra coisa que é importante, que eu falo muito, tem que tomar cuidado para não cair na armadilha de comprometer a reputação da tua organização ao errar, errar, errar. Boa. Então tem que criar um ambiente dentro da organização aonde aquele erro seja estancado e ele não vá para o mercado, né? Quanto custa, por exemplo, para uma empresa tradicional como uma montadora de automóveis, quanto custa um recall? Então tem que tomar cuidado porque isso pode falir uma organização. Agora, no que tange a startups, empresas de tecnologia, às vezes é adequado errar, sim, corrigir rápido, mas tem que tomar cuidado para que esse erro não vá para o mercado e não comprometa a reputação da organização. Não se pode enxergar o mercado como cobaia. Não pode se vender uma solução que ainda não foi testada. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque se não, e a gente percebe muitas empresas aí que trabalham com tecnologia fazendo experiência com dinheiro do mercado, eles prometem coisas que não conseguem entregar e depois o prejuízo fica com quem contratou, com quem confiou. Isso chamusca, isso leva para o ralo a reputação. Então tome cuidado e se diferencie para manter o erro dentro de um laboratório aonde ele gere o aprendizado e não o prejuízo. O erro tem que gerar aprendizado e não prejuízo, ressaltando ainda mais. Concordo que errar e tirar a lição é fundamental, porque quem tem medo de errar nunca se lança para o acerto, para o sucesso, né? Mas preservar as consequências do erro talvez seja importante relevar também, né? E não se acostumar com o erro, né? É isso aí. O grupo independente, rádio independente está completando setenta e dois anos no próximo sábado. Acham que a gente não errou? Erramos e erramos muito e continuamos errando, mas é aprendendo com o erro e tentando fazer sempre o melhor aí para levar a melhor informação, a comunicação assertiva aí para quem está do outro lado. Ricardo, só uma frase. O tempo é o maior de todos os inquisidores. Tem gente que está na moda agora, mas e o futuro? Será que eles vão conseguir sustentar a grandeza ou o tamanho que eles têm? Então, permanecer na moda, que nem o grupo independente faz, é algo louvável e admirável. Admiro muito. Parabéns. Tá certo. Muito obrigada, Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul. Participa conosco sempre às quintas-feiras do quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção, suprindo as necessidades de diversos segmentos. Nossa missão é cuidar de pessoas e do meio ambiente. Saiba mais em heineken.com.br ou acesse nossas redes sociais, Heineken Química.